Abertura Abertura Uma camisa da Jubal Só para quem se Abertura Também Abertura 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 Água fria Abertura Água fria O sol aqueceu Abertura Três corpitos, um avental, sete unhas, um lençol Três camisas, um avental, sete unhas, um lençol Três camisas, um avental, sete unhas, um lençol Água fria, garimbaia, água fria, o sol aquece Velha maia, traga e maia, tronca, arranca, caixa, descende Três corpitos, um avental, sete unhas, um lençol Três camisas, um avental, sete unhas, um avental, sete unhas, um lençol Três corpitos, um avental, sete unhas, um lençol Três camisas, um avental, sete unhas, um avental, sete unhas, um lençol Água fria, garimbaia, água fria, o sol aquece Três camisas, um avental, sete unhas, um lençol Três camisas, um avental, sete unhas, um lençol Três corpitos, um avental, sete unhas, um lençol Três camisas, 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 um avental, sete unhas, um lençol